Vamos jogar Quackshot, jogo que eu aluguei e nunca cheguei a terminar, porque esse jogo, pra ser perfeitamente honesto, só me deixou completamente confuso. Mas aqui nós temos o Pato Donald numa caverna escura, obviamente algum tipo de ruína aqui, como vocês podem observar, e ele imediatamente perde o medo. Quando vê tesouro e cai no chão, e então tem um mapa. Aquela introdução tem alguma coisa a ver com qualquer coisa? Boa pergunta. Mas tudo bem, do modo de outro, vamos começar. Vamos para as opções primeiro. Vamos alterar esses controles. Isso parece bem melhor. Isso pode ter sido um erro, mas parece bem melhor. Um dia Donald viu um livro velho do Tio Patinhas, e o jogo te dá muito tempo de ler. Ou você tem que apertar um botão aqui? Você absolutamente tem que apertar um botão. Ok. O título do livro era O Grande Tesouro Pato do Rei Garuzia. Ok. De acordo com o livro, o Garuzia era o líder de um grande reino de patos. Antes dele morrer, ele escondeu sua posse mais premiada num lugar secreto. Ou, provavelmente não vai ser nem tesouro no fim das contas. Porque comédia. Mas, então, tinha o mapa do tesouro. Os irmãos metrália já viram ali. Peraí, aquilo é um dos irmãos... Não, aquele é o bafo. Se eu pudesse encontrar um tesouro assim, eu seria mais rico do que o Tio Patinhas. Não, Donald. Esse cálculo não funciona. Mas, é... Oh, um dos membros da gangue do Bafo de Onça, que parece exatamente com ele, esteve espionando e viu onde levou o mapa e... Ok. Deu uns um pouquinho de comédia aqui. Pensei que o mapa dele fosse roubado. Mas, pra falar a verdade, se fosse, não teria videogame. Mas, ok, então... Então, um episódio de DuckTales acontece aqui. E a Margarida fica brava completamente enquanto ele simplesmente se manda. Ok? Isso aqui, honestamente, é bem mais texto do que eu imaginei que teria aqui, mas... Ok, o jogo permite que você escolha três fases diferentes aqui no início. E isso é exatamente o que me causou confusão no início. Eu acho que a lógica seria começar em Patópolis, mas eu vagamente me lembro disso não ser uma boa ideia. E o motivo disso é que... Eu acho que isso não vai fazer a gente ir pra lugar algum, mas tudo bem, tanto faz. A propósito, se algum dia você se perguntar que tipo de música um pato escutaria, essa música é a resposta. Sem dúvida alguma, mas... Ok, você pode atirar, você tem... Ou sim, é claro, naturalmente, para esse jogo ser um jogo minimamente violento, o pato dono simplesmente tem uma arma que arremessa. E é, isso provavelmente não foi a melhor seleção de controles que eu poderia ter utilizado, porque... E é, eu basicamente estou tendo que utilizar controles de Metroid aqui, mas... Ao coletar pimenta, você fica bravo e imediatamente ganha um mod... Eu não sei se isso aqui te torna invencível, mas... Absolutamente permite que você saia obliterando o que estiver na frente. Porque sim. Mas, olha, sim, segure, segure o botão de correr. Caso contrário, isso aqui é simplesmente um jogo de lesmas absoluto. Ok? Você não vai poder continuar sem as ferramentas corretas para escalar paredes. Ok. Então você vai... Oh, isso é um checkpoint! E eu posso simplesmente... Peraí. Ok. Desentupidor não faz nada. Eu pensei que você pudesse utilizar isso, mas não. Peraí. Olhar? Como assim olhar? Ok. Eu preciso de itens primeiro. Ok. Então vamos chamar o avião e a gente pode... Você não pode se comunicar com o avião a partir daqui, mas estando na frente daqui eu consigo. Ok. Então é assim que isso funciona. Eu acho que se eu retornar aqui eu vou voltar naquele checkpoint. Fascinante. Vamos para o México, então. Ok. Esse jogo é secretamente um metroidvania. O que definitivamente é algo fascinante de se entender. Ok. Os cactos são agressivos. Honestamente, todo tipo de cacto é naturalmente agressivo. Eu acho que seria algo justo se dizer... Ok. A coisa que eu reparei aqui é que eu estou coletando dinheiro conforme eu vou derrotando inimigos. Ou possivelmente simplesmente recuperando dinheiro roubado, mas... E aí isto é interessante porque pode sugerir que eu possa comprar algumas coisas, mas eu não sei. Enfim, tem milho aqui. Eu coletei milho. E isso significa que eu tenho cinco de pipoca. O que provavelmente significa que isso é uma munição alternativa. E para ser perfeitamente sincero, por mais violentamente que você atire, arremesse milho de pipoca, acredito que isso não vai dar nenhum resultado contra alguém te atacando. A não ser... Sei lá. Bom, talvez isso irrite algum animal que esteja te atacando da mesma maneira que um soco no focinho. Ok. E aí, vai acordar ou não? Você... Ok, absolutamente causa dano. O que era para eu ter feito ali? Boa pergunta. Porque... O que eu estou fazendo? Simplesmente perdendo uma vida. Eu não tenho a menor ideia de como Game Overs funcionam nesse jogo. Eu não deveria, portanto, ser tão descuidado quanto eu estou sendo. Aquilo foi pura pressa num salto que sequer é remotamente difícil. Ok, eu posso... Ok. Nota. Não exploda dinamite. Ou se você explodir dinamite, tenha um pouquinho mais de cuidado com... Oh, quer saber? Aquilo eu acho que explode com ou sem... Olha, qual é? Ou não. Ou isso foi um erro. Com ou sem intervenção do Donald. Mas, ok. Bom saber que ele pode atirar para cima. Uma coisa que eu não tinha realmente percebido. Mas, oh, provavelmente conseguiria algum tipo de item ali, mas eu não sei. Honestamente, os inimigos são perturbados ali por uma quantidade razoável de tempo ali, o que é bom. E, ah, quer saber? Eu estou progredindo bem mais aqui. Ok. Nós encontramos... Donald, você não sabia que você precisava de uma chave especial para entrar nessas ruínas? Como eu poderia saber? Uma equipe de exploradores retornou para Patópolis com elas. Chama a chave do herói. Ok. Obrigado, senhorita, diz o Pato Donald. Ok, então. Eu estou basicamente fazendo tudo na ordem completamente errada. Mas, agora a gente sabe que Transilvânia é o lugar no qual a gente deve realmente ir. Realmente espero que o jogo funcione em termos de progresso da maneira que eu imaginava. Caso contrário, honestamente, a gente não gastou muito tempo no jogo, então os problemas... Oh, uma vida! Quer saber? Eu acho que esse é exatamente... Oh, não! O tipo de jogo que deve dar bastante vida se você simplesmente explorar um pouquinho. Então, eu estou de boa. Estou de boa. A propósito, vocês estão percebendo aqui como eu basicamente estou imediatamente saltando fora dessas plataformas? de muitas plataformas aqui. Sei lá, tem algo sobre a aparência delas que simplesmente faz eu pensar... Oh, será que essa plataforma vai cair igual um bloco donut? Provavelmente. Então, simplesmente... Como se isso fosse uma boa ideia. É uma boa ideia! Não é uma boa ideia! Não tenho ideia. Uau! Como imitar a voz do Pato Donald? Uau! Eu não sou capaz de sequer tentar. Uau! E essa famosa... Esse é o famoso Castelo do Drácula. Ok. E eu posso sair daqui se eu quiser, mas... E aparentemente, Castelo do Drácula é a primeira... Se você não tiver alguma coisa para explodir essa parede, você não pode seguir em frente. Deixa pra lá! Deixa pra lá! O que significa que eu já posso retornar para a Patópolis, então? Bom, agora que eu sei que a gente precisa da chave, eu posso simplesmente falar com... Oho! Era o que eu imaginava. Ei, você viu a chave de herói? Eu tenho ela logo aqui. Você é um herói? Eu estou tentando ser um herói. Então pode tomar aí, boa sorte. Ah! Ok. É realmente simples desse jeito. Eu compreendo. Ok. Quer saber? Isso aqui é uma maneira realmente criativa de se fazer um Metroidvania. Aí é legal que, tipo, tudo é bem rapidinho. Quer saber? Eu sinto que os jogos da Chantei se beneficiariam de um sistema assim. Especialmente... Bom, depende. Mas enfim, você pode abrir essa porta se você... Ok. E eu tenho que ficar aqui em cima e eu tenho que manualmente selecionar e utilizar a chave como se isso aqui fosse um jogo de aventura de apontar e clicar. O que definitivamente, na hora do que... É uma decisão esquisita. Bem esquisita, sem dúvida alguma. E essa música que está tocando nesse momento... Sei lá. Tem algo extremamente Sounddriver Gems sobre ela. Mesmo sabendo que o Gems não está sendo realmente utilizado. A não ser que sim, isso aqui seja... Oh, ok. Você escorrega ali. Bom de se saber. Ah! E você pode interromper... Esses blocos te machucam? Não. Provavelmente se eu ficar embaixo dele, mas... Oh, yeah, yeah, yeah. Eles podem ser utilizados como blocos, mas somente se eles ficarem tontos. O que definitivamente é uma mecânica esquisita, mas... Eu sinto que a gente vai conseguir uma certa quantidade de... A gente vai conseguir ver uma certa quantidade de mecânicas esquisitas aqui. Só dizendo. Ok. Meu, como é que... Eu sinto que, sei lá, alguns inimigos aparecem e te atacam um pouquinho mais rápido do que o jogo te dá uma oportunidade de fazer alguma coisa sobre isso, mas eu não sei. A propósito, esse círculo de fogo aqui é basicamente um círculo de Bulls. Isso aqui é realmente algo óbvio de se ver. Pena que, tipo, o Donald é um pouquinho grande demais para fazer alguma coisa sobre aquilo. Ou o quê? Eu não tinha a menor ideia de que o Donald tinha um mergulho de ação aqui. Ok. Bom de se saber. E eu posso controlar isso aqui. Quer saber? Eu provavelmente deveria ir para a Pipoca. Vamos aqui para a Pipoca, só para ver o que eu consigo fazer com isso. Oh! É uma espingarda? Ok. Interessante. Quer saber? Eu acho que se você colocasse milho numa espingarda e atirasse em alguém, provavelmente teria força letal. Seria bem pior do que, sei lá, utilizar sal como algo não letal. Então, yeah. Tá aí. Tá aí uma para os Meat Busters. Tá aí uma para os Meat Busters, sem dúvida alguma. Uma coisa que eu percebi é que o Donald consegue saltar bem mais alto do que eu pensava. O que é algo bom de se saber, porque... Yeah, deixa o platformer aqui bem mais generoso. Basicamente, eu acho que isso aqui... Pateta, como você conseguiu entrar aqui sem a chave? Ok, então já é legal te encontrar aqui. E é assim, o que você está fazendo aqui? Oh, só olhando por aqui, eu encontrei essa nota estranha. Por qual caminho você entrou? Não sei o que fazer com ela, você quer? Com certeza, também. Oh, vi esse desentupidor esquisito. Talvez se você atirar ele nas paredes e coisas vai te ajudar a alcançar lugares altos. E... Criatura cujo nome eu completamente esqueci, como isso ele chama no Brasil, está em Patópolis te procurando. Honestamente, faz tanto tempo desde a última vez que eu li um GB que ia... Ok, isso significa que isso aqui está simplesmente melhor e você pode usar... Huh... Eu... Não fico com... Huh... Sem possibilidade de chamar o avião. Peraí, sério, jogo? Simplesmente forçando a gente a manualmente retornar ali. Ok, tudo bem. Quer saber? Talvez isso aqui seja mais interessante. Considerando... Ah, droga. É, eu estava conseguindo passar por aqueles lugares tão bem. Eu percebi uma coisa. O jogo deletou... Ahn... Alguns obstáculos ali. Isso aqui é... Realmente legal. Ahn... Hum... Ok, quer saber? Eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente esperar o fogo. Ok? E agora vamos... Cuidadosamente subir... Aos pouquinhos aqui, tipo... Basicamente, uma coisa que é boa de se saber é que se... Você está jogando um jogo que tem sprites grandes. Você meio que necessariamente precisa tomar mais cuidado. Do que se estivesse jogando um jogo com sprites pequenos. Porque assim você tem mais chances de desiar. E é isso... Isso aqui está um pouquinho complicado. O jogo não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Mas seria excelente se eu não for... Oh, eu acho que não tem mais nenhum inimigo. Oh, tem. Tem sim. Ok? Tem esse foguinho aqui em onda senoidal. E agora não tem mais nada. Ok, beleza. O jogo vai exigir que a gente vai e volte em algumas circunstâncias. Ah, peraí. Deixa eu ver. Ler. Um sol, dois lua, três estrela. Ah, isso parece exatamente como algo importante que eu devo me lembrar. E... On Last of Me... Peraí. Será que só tem três ases nesse bendito jogo? Seria hilário. Se esse for o caso, isso... Isso certamente vai ser um jogo curto. A propósito. Lembra de quando foi anunciado um remake, mas na verdade era só uma tentativa de ter um remake aprovado que a Disney rejeitou porque não queria investir. Pois é, na verdade, tá aí uma tristeza considerando a existência de DuckTales Remastered e etc. Ah, falando em DuckTales Remastered, meu, que bizarro que eu tô jogando isso aqui antes de DuckTales, mas... Oh, essa mente é realmente bizarro quando você pensa bem sobre isso. Eu não sei. Ok, eu poderia ir pra baixo ou eu posso ir em frente. Ok. Oh! Eu nem reparei que aquilo tava dizendo boom. Isso... Oh, não! Uau. Isso foi burrice pura minha. Isso foi pura burrice minha. Mas... Ah, eu nem tinha reparado no boom. Nem tinha reparado no boom definitivamente. Eu pensei que aquilo fosse simplesmente uma forma abstrata causadora de dano. Por quê? Eu não sei, mas... Ah, eu provavelmente... Quer saber? Vamos ver o que tem aqui embaixo. Oh, pensando bem. Vamos simplesmente permanecer por aqui. Só que vamos não cair em buracos. Yeah. Olha só. Olha só essa coisa super tranquila de se fazer. Ok, bom saber que tudo aqui é seguro. Oh! Oh, isso aqui é bem diferente do que eu imaginava. São dois caminhos diferentes. Ok, você vai acordar aqui ou... Eu vou ficar esperando. Parece que eu vou ficar esperando. Ahn... Por que eu tô tomando tanto cuidado aqui, considerando que isso é bem tranquilo? Boa pergunta. Ok. Sai daqui com aquela colmeia. Absolutamente não quero lidar com abelhas. Muito obrigado. Yeah. Honestamente, se você for... Se uma daquelas colmeias quebrar, simplesmente cair fora, parece a melhor coisa a se fazer. Ok? Seguindo em frente... Nós estamos no topo de... Oh-oh. Isso parece algo que potencialmente vai ser um problema. Ok. É assim que isso funciona. E é isso aqui é meio... Meio assustador. Meio assustador. Só dizendo. Ahn... Eu não tenho ideia se eu fiz algo bom ou se eu fiz algo ruim. Mas a lua está olhando para a gente. E aquilo não é exatamente uma expressão. Ok. Isso. Isso, de repente, se tornou bem mais difícil. Enfim. O que eu ia dizer é que isso aqui estava me lembrando um pouquinho de Pac-Man 2. As Novas Aventuras. E eu provavelmente não sou o único que pensou isso. Mas, ok, tipo, o jogo te dá uma quantidade super grande de contrib... Oh... Reagir aqui... Tipo... Reagir é o maior problema. Porque, tipo, se você for eletrocutado aqui, você só perde vida. E você ganha grande chance de se recuperar. Porque o Donald salta automaticamente. O que não acontece se você saltar prematuramente ou depois da hora. Que provavelmente vai simplesmente fazer você ser arremessado direto no chão. Então... Ok. Ok. Isso terminou. Olá. Por favor, tente minha... Oh, munição de goma de mascar. Quando você utilizar, faz bolhas que explodem. Eu vou te dar mais munição quando você ficar sem nenhuma. Oh! O que provavelmente significa que eu jogo... Oh, e você tem que voltar agora. Aham. Certo. Gostei do detalhe do... O robozinho aqui. Era simplesmente Lampadinho o nome dele. Provavelmente. Existe ali. Eu não... Eu absolutamente não queria retornar por aqui. Mas... Oh! Então, quer saber? Aquilo era um atalho o tempo inteiro. Oh! E não tem mais chance de você ser eletrocutado. Ok. Muito legal a companhia elétrica ter... Arrumado tudo ali. Super conveniente. Bem interessante que isso aqui foi feito de tal maneira que... O jogo é interessante de se jogar indo ou voltando de qualquer lugar aqui. Isso é realmente uma maneira legal de se fazer um jogo. O Mickey anunciando um balão. Anunciando em um balão. Eu deveria dizer... Honestamente, pode ser que tenha alguma coisa ali embaixo. Mas eu não sei. Eu não sei. Tô nem aí. Ok. Mas eu vou explorar isso aqui agora. O que a gente encontra aqui embaixo? Quer saber? Isso aqui tá com cara de absolutamente nada. E absolutamente nada é o que a gente encontra ali. Bom saber que eu não tinha perdido tempo mais cedo ao não investigar ali. A não ser que, tipo... Peraí. Simplesmente vai pra esquerda. Tá bom. Oh, não, não, não. Você tem que cair um pouquinho mais. E não tem nenhum buraco ali embaixo. O que é importante de se lembrar. E agora a gente pode cair fora e... Potencialmente voltar para a Transilvânia? Porque a goma de mascar é capaz de explodir paredes, aparentemente. O que parece um pouquinho absurdo, mas vamos tentar. Ok. Não sei porque o jogo não tava deixando eu pausar ali, mas tudo bem. Ah, ok. Por que você veio pra um lugar tão assustador? Porque tesouro, etc. Oh, Drácula tem o mapa do tesouro nesse castelo. Mas eu não acho que o mapa vai te dar o tesouro. Ok. Tudo bem. Aquilo realmente não era uma explosão super impressionante, mas tudo bem. Ok. Tem algum propósito em destruir aquilo? Boa pergunta. Ah, e é uma coisa que eu tenho aqui... Não tem propósito nenhum. Que eu tenho certeza aqui... É que eu absolutamente não quero ficar sem munição de goma de mascar. Porque eu sei que eu vou ter que retornar para aquele lugar e um game over... Provavelmente vai acabar sendo inevitável nesse caso. E sinto que... Honestamente, pensei que você fosse conseguir menos munição. Aqui. Então, eu vou simplesmente... O jogo tá super me incentivando a ficar utilizando isso, mas eu não quero gastar. Eu não quero gastar essa munição. O jogo provavelmente te dá munição mais do que suficiente, mas eu não quero gastar essa munição. Ah! Meu! Será que a goma de mascar explode esses esqueletos? Eu não sei. Eu não sei se eu devo tentar ou não. Qualquer coisa, os comentários vão me dizer. Ok, quer saber? Oh! Você consegue munição por aqui? Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Atacar com goma de mascar é... Oh! Oh, meu Deus! Nós temos algo que mata inimigos. Genuinamente incrível. Ok? O único lugar que você pode ver é pra baixo. E você não morre indo ali pra baixo. Uh! Olha só para este lugar com tanto efeito... Oh, isso foi um fiasco. Com tanto efeito de transparência que não funciona aqui. Olha só para isso. Quer saber? Eu meio que tô querendo fazer um... Ah! Save state aqui. Só para testar uns shaders mais tarde. pra ver como que isso aqui fica no futuro. Mas, uh... E aqui que eu ia dizer... Ah, sim! Esse lugar aqui... Felizmente, você não precisa respirar, pelo que parece. O que é ótimo. E quer saber? Faz sentido. Donald é um pato. E sendo um pato, consegue mergulhar muito bem. Provavelmente, uma capacidade não extremamente realista... Aqui, mas... Eu não sei. Basicamente... Ahn... Quer saber? Isso parece exatamente o tipo de coisa que apareceria como um mito em Mythbusters. Simplesmente, será que o pato Donald teria a capacidade de fazer essa fase realmente considerando a capacidade pulmonar de patos na vida real? Você verá no próximo episódio. Provavelmente já aconteceu. Tem um fantasma aqui. Olá. Um fantasma diferente. Porque ele vira vários... Ok. Compreendo o que está acontecendo aqui. E ele retorna. Ah, isso não parece a pior coisa do mundo. Yeah. Oh, peraí, peraí, peraí. Oh, qual é? Eu estava apertando para baixo para me agacharem. Deixa eu ver se... Ok. Isso é melhor. Isso simplesmente é melhor. Ok. Vocês viram eu atravessando casualmente? Xan, quer saber? Isso é a melhor coisa a se fazer. Por que eu não estive fazendo isso tanto? Porque provavelmente eu vou acabar caindo num buraco se eu não tiver cuidado. Mas tudo bem. Nós temos... Oh, cada uma das gomas ali te dá exatamente uma goma e nada mais. Ok. Eu não posso exatamente ser super liberal com isso. Mas eu descobri técnicas. Eu absolutamente... A gente está num loop aqui? Isso aqui, sei lá, está parecendo um pouquinho de um loop para mim. Só dizer... Peraí um instante. Ah, isso absolutamente era um loop. Ok. Yeah. Era por isso que eu tinha simplesmente atravessado aquilo. Porque era uma plataforma. Não era nada além disso. A propósito, esses blocos aqui se parecem tanto com blocos de Labyrinth Zone. Bom, para falar a verdade, faz sentido. Esse jogo foi especificamente desenvolvido pela SEGA, não é? Provavelmente compartilhou alguns membros da equipe com Sonic. Agora que eu estou pensando. Talvez. Talvez. O que fazer agora? Peraí, será que eu posso... É? Não dá para eu realmente ir para lá, então. Ok. Vamos simplesmente escalar essa parede. Se bem que esse é o tipo de parede que parece que não vai me levar para lugar nenhum. Mas... Oh, não! Ok. Absolutamente não tinha percebido que tinha uma parede da morte ali. Mas aquilo absolutamente era uma parede da morte. Oh, de novo com isso aqui. Compreendo. Oh, você não pode escorregar por cima dali. Bom de se saber. Bom saber quando interromper as deslizadas. Ok, mas evidentemente isso aqui é o tipo de lugar onde você tem que ir rápido. indo para ali. Ah, então você espera. Etc. Gameplay. Oh, qual é? Como eu poderia ter previsto aquele acontecimento? Acredito que eu não poderia. Ah, ok. Isso está... Yeah, viu? De fato, eu repito. Oh, eu acho que você não pode pausar enquanto o jogo está com loading. Eu acho que isso é o que está acontecendo ali. Oh, qual é? Eu repito. O que raios fazer nessa ocasião eu não tenho a menor ideia. Oi. Ok. Agora eu desentupo. Oh, qual é? Yeah. Desentupo e vou aqui para cima. Beleza. Nós temos uma porta. Provavelmente me levando para o chefe. Eu espero. Yeah, isso tem cara de chefe. E isso tem cara de Drácula definitivamente. Que pode ser atacado utilizando bolhas. Ok. Certo. Será que eu deveria tentar atacar com... Yeah, vamos tentar atacar utilizando pipoca. Isso parece que seria realmente bom contra os morcegos. E... É, causa dano. Ok, perfeito. Perfeito. Utilizar pipoca é bom, sem dúvida alguma. Ok. Quantas pancadas serão necessárias no fim das contas? Oh, uau. Aquilo foi meio que um tiro incrível. Isso. Oh, oh, oh. Nós temos uma outra forma da luta. Ih, ele já se foi. Donald pega o mapa real do tesouro. Ah, era um mapa para um mapa. Naturalmente. Fazendo todo sentido. E agora vamos chamar o... Avião. Vamos cair fora. E agora nós temos muitos lugares disponíveis. Como... Arábia. A Índia, para falar a verdade. Isso passa completamente direto sobre Arábia. Polo Sul. Ok. Numa das estações. Ahn. Egito. Navio Viking. E... Etc. Ok. Isso parece um ponto natural para se terminar o episódio. Oре Roger. Ore Roger. Obrigado.